Olá, eu sou Robson Fernandes, corretora Triunfo Imóveis. Para você que está à procura de casa e condomínio fechado de alto padrão, eu quero lhe apresentar o condomínio Jardins de Itália. Aqui você encontra casas de alto padrão com três suítes, fino acabamento, lotes a partir de 325 metros quadrados, com uma área de lazer completa. Para você e sua família, confira mais detalhes e imagens desse empreendimento. Quero chamar sua atenção para esse excelente vídeo, Você que pretende fazer uma área de lazer privativa para receber seus familiares, seus amigos, aqui você pode imaginar e sonhar com uma excelente piscina e um espaço gourmet. Aqui você encontra uma excelente opção de área de lazer, com academia, piscina adulto infantil, quadra polo esportiva, playground, churrasqueira e um excelente boulevard que separa as casas, dando mais privacidade para você. Confira agora mais opções desse empreendimento. Para você que gosta de privacidade, quero chamar sua atenção para esse acesso com duas ruas e um excelente boulevard no meio do condomínio, dando mais privacidade para você e sua família. Sabia que você ia adorar? Para mais informações e visitas, acesse o link aqui embaixo e tenha um atendimento personalizado. Ou se preferir, tenha essa e outras opções de alto padrão para lhe atender. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto